E está começando a quarta edição da Expor Noiva 2018 Teixeira de Freitas Aqui você fica por dentro de todas as novidades no ramo de casamentos e festas em geral E é claro que você acompanha tudo aqui agora no seu Subaio News Vem comigo! E estamos aqui com Poliana da doceria Favos de Mel Que trouxe muitas novidades para apresentar aqui na Expor 2018 Poliana, o que você trouxe de novidade para apresentar para as noivinhas? Então nós trazemos hoje o bolo fake É novidade, lançamento no Expor Noiva da doceria Favos de Mel E Poli, qual o diferencial da Favos de Mel no mercado hoje aqui em Teixeira de Freitas? Então trabalhamos com chocolate de alta qualidade Trabalhamos com pessoas que tem o paladar aguçado Que gostam de um bom chocolate, de um bom recheio Damos preferência à qualidade E o que as noivinhas, as debutantes, os aniversariantes podem esperar da Favos de Mel? Total qualidade, como já falei Responsabilidade, pontualidade, compromisso Antes, durante e depois do evento Poli, parabéns, o seu estande está lindo E sucesso nesses dois dias aqui de exposição Muito obrigado E vindo aqui no nosso estande E fechando até 500 doces Tem 50% de desconto no bolo fake Aproveite, que é lançamento da doceria Favos de Mel I wish I wasn't on my way I wish I didn't have to see it every day Maybe it's the way it's supposed to be This old house gives harms in me Maybe it's all a sign I need to light the spark I wish I wasn't on my way Amigo 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 Governance Emibular